Por isso voto no 15 pra valer, e de mundo em Lisiane coisas boas vão fazer. Eu sou o deputado estadual Edson Brum. Trabalho muito a questão da defesa das cadeias produtivas, tanto da pecuária quanto da agricultura. Valorizo o pecuarista e o agricultor. Mas tem aqueles que estão na retaguarda, que trabalham e se não fossem eles, nós não teríamos um tambo de leite funcionando, produzindo leite. Nós não teríamos a lavoura colhendo, porque tem gente que trabalha muito. E é importante registrar, o Douglas Fernandes é um destes. Por isso que é o nosso candidato a vereador para representar todas essas pessoas aqui na Câmara de Aceguá. 15, 1, 2, 3, Douglas Fernandes. E para prefeito, não esqueça, o melhor, Edmundo Lisiane, o 15. Com compromisso, trabalho e fé, unindo o campo e a cidade.